O DJ Dayvão vai te pegar gostosa Eu não tenho culpa de ser gostosa assim Eu não tenho culpa de ser gostosa assim Só quem tu gosta que bota em mim Só quem tu gosta que bota em mim Bota nela Só quem tu gosta que bota em mim Só quem tu gosta que bota em mim O ruim de ser bonita é seu dia dar pra caralho E um desses motivos vou te contar assim Só quem tu gosta que bota em mim Bota nela Só quem tu gosta que bota em mim Só quem tu gosta que bota em mim Só quem tu gosta que bota em mim Eu não tenho culpa de ser gostosa assim Só quem tu gosta que bota em mim Só quem tu gosta que bota em mim Só quem tu gosta que bota em mim O ruim de ser bonita é seu dia dar pra caralho E um desses motivos vou te contar assim Só que tu gosta que bota em mim Só que tu gosta que bota em mim Bota em mim Só que tu gosta que 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 bota em mim klarapesso É aquele Dazu de mim É a bota em mim Só que tu gostas eu